A galera pediu, teve mais de uma pessoa, teve um mando que pediu 7, 8 posts Então a gente vai falar de óculos escuros Verão tá aí Verão, calor Se bem que o sol tá todo dia aí também Eu gosto muito de óculos escuros, você gosta de óculos escuros, né? Eu gosto até, eu gosto um pouquinho Gosto, gosto Mesmo quando eu uso Então a gente veio falar hoje de algumas dicas básicas ali na hora de comprar o seu óculos Não adianta você achar aquele óculos do Morpheus, do Matrix, né? É um óculos da hora, só que meu, seu rosto não tem nada a ver com aquilo, não combina porra nenhuma Então você precisa, tipo, saber, ó De repente, eu tenho um rosto mais quadrado Se eu vestir uma armação quadrada, vai ficar feio É tudo uma questão de compensação, né? Então, por exemplo, você tem que compensar um defeito ou algo que é ressaltado em você O exato contrário daquilo Você tem um rosto quadrado, você não usa uma armação quadrada Você aposta no modelo, mas em formas mais arredondadas Porque ele vai suavizar as suas linhas As suas linhas Então, por exemplo, eu tenho um rosto mais redondo Então eu gosto mais de usar uns óculos mais quadrados Porque eles dão uma suavizada no rosto redondo que eu tenho, entendeu? Também isso vale muito pro tamanho do óculos Então, por exemplo, porra, eu tenho um cabeção Se eu usar um óculos pequenininho, cara, de um leno Fica feio pra caralho, fica chamando atenção, caralho O tamanho daquele óculos, daquela cabeçorra gigante, daquele filha da... Então você tem que saber como pensar Você tem uma testa maior? Pensa em usar um óculos um pouco maior, um aviador Você tem uma testa um pouco menor Foca no óculos mais delicados, curvas mais suaves Aqueles quadradinhos pequenininhos Ou óculos do John Lennon Então aprendi isso O meu rosto é redondo? Uma linha um pouquinho mais quadrada O meu rosto é mais quadrado? Uma linha um pouco mais redonda Tenta adequar essas... Compensar essas curvas E o rosto oval, ele combina com vários estilos Então, se você tem um rosto oval Você pode fazer várias combinações diferentes Pô, ah, eu sou roqueiro, rock'n'roll, metaleiro Pô, roots pra caralho Ah, cara, não vai usar o óculos do John Lennon Moonstrufe wear É, óculos de surf Usa aquilo que faz bem pra você e pro estilo que você tá usando Às vezes um óculos esportivo não combina com um terno e com uma gravata Agora um high bun, que já é uma coisa mais clássica, mais claçudo Combina pra caralho Perfeito, entendeu? Um óculos da Oakley Um óculos mais espelhado é muito legal pra praia Se o seu estilo já é mais praiano Irado, tá ligado? Ou de esporte mesmo, né? É, pô, você curte fazer um skate, curte andar de bike Pô, esses modelos da Oakley são irados pra você Agora é pra você ir pro seu trampo com um modelo espelhado, tipo, dourado Já é tão legal Tem que entender o que é meu estilo E o que diz mais com isso que eu tô usando Porque o acessório, ele é complementar aquela sua roupa Só que se você erra no acessório Você pode cagar todo o seu estilo Ele se destaca muito mais do que a Oakley Você fala, caralho, o cara tá mó bem de social com um óculos espelhado Dá um estranhamento, né? De corrida, tá ligado? Tem algo errado ali É Eu sei que existem óculos caros, existem modelos mais acessíveis Mas eu peço que você evite comprar óculos de camelô A gente não tá fazendo propaganda aqui de nenhuma marca Mas a gente quer deixar bem claro Porque existe alguns cuidados que você precisa ter Seus olhos, eles precisam ter um cuidado especial Com o fator solar, com os raios ultravioletas E as empresas, elas têm a preocupação de passar os seus óculos com controle de qualidade Elas são obrigadas a passar o controle de qualidade, aliás Não é que elas passam o que elas querem Elas têm que passar Então, você comprando de uma empresa E não de qualquer lugar Numa barraquinha Você vai ter certeza que Se tem aquele fator de proteção que tá escrito no óculos Ele vai funcionar O óculos de um camelô normalmente vem traficado Vem da China, vem da Coreia, de onde quer que seja Ele normalmente é uma lente de vidro Que passaram um esmalte em cima Passaram um papel filme qualquer Eles tão cagando pra sua vista Eles tão um pouco se importando Eles querem vender uma coisa barata Pra ganhar dinheiro e pra continuar uma rede de tráfico de camelôs Porra, mas tadinho do cara que tem emprego dele Tadinho, mesmo Mas a sua vista também é muito importante Então não põe a sua saúde acima de dinheiro, tá ligado? E a dona... Não, põe a sua saúde acima do dinheiro Meu amor de Deus E cara, aprende a procurar A gente tem muitas lojas bacanas com preços bacanas Por exemplo, a prova de Chili Beans, cara Chili Beans é um preço acessível Não dá pra você falar que não é É, é um pouquinho mais cara que a camelô É mais cara que a camelô Ótimo Mas ela também tem concorrentes à altura dela, entendeu? Você tem outras lojas no shopping Outros estantes que vendem isso E a própria internet também tem muito óculos escuro Bacana e legal A própria Atitude é uma concorrente da Chili Beans na internet Tá lá A Lema 21 é muito boa Benefício É, você não conhece a Atitude é muito bom Lema 21 também é muito bom E eles vendem óculos escuros a preços acessíveis E que concorrem com os da Chili Beans também E às vezes no próprio Mercado Livre Você quer um cara que exporta Que traz o exterior pra cá com um preço mais da hora Foca nisso, cara Um produto de qualidade com um preço bacana Que combina com você, né? Só precisa fazer uma pesquisa, né? É E se você gostou desse vídeo, faz o que, Léo? Você curte, compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu Tudo bem? Tchau Tchau Obrigado.